O homem do baile chegou É o pose do rodo Rajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem do RJ A minha street afirma Se tentar cortar tropa E aí? Aqui com as pedrito Eu gosto de... Vamos nessa, biruta! Eu gosto de andar... Vamos nessa, vamos nessa! O mestre rola onde eu passo O pose do rodo é o comentário E agora? E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Mandela senta pra baixo E aí, Brasil? Vai tomar live Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Baixa a luz aqui, Brasil, por favor Agora, pés No meu pescoço tá brilhando No meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Pose do rodo E serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra ver É o TZ da cor Anota a placa É o trend É o TZ É o TZ E aí, gente? Tamo na área pra detonar tudo E TZ é o... Jajá o bagulho vai endoidar Jajá... Mas... Nosso lema não é o... Jajá em dois Combinando o Kameaku Conquistando o que tem valor Não passa batida eu vi E aquece E aquece E aquece Agora pode aplaudir meu desempenho Desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho E agora? Menor né pra isso que eu venho Menor né pra isso que eu venho Porque revida pra nós né premium Pra endoidar Acharam Que eu estava derrotado Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário Do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago pra vacilar Sou Vazo ruim de quebrar Oitavo anjo O apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta E aí? No puro ódio Cheio de revolta Beleza Vamo lá Vamo lá E aí meu parceiro miau Vê se não Jaque Brasile com a gente Você verá que não deixa Amiga GDS Pra sobreviver O drogue do barreiro também E tem que ser Mesmo que não é pra eu saber Com quem se anda Se não embasta E o filé Vira desanda Jaque Para os irmãos tomando baque O barato é feio Bem pior que o crack Faça o som Bora lá Se liga Lá vai lá vai Patrese Patrese O baile 10 horas da noite Vou sair fora Amanhã Não tem hora É o sistema que eu gosto Eu tô em cima Muito mano envolvido E três mina A firma trabalho É correr e é adianto E o lugar certo É um banco Bradesco HSBC Itaú Tudo no esquema Eu vou Bora lá 15 pra 6 da manhã O alerta As mina no esquema Também já tão esperta Deixaram uma mensagem No meu celular Patrese E código Pra não atrapalhar Saí de manhã cedo Sem chamar atenção Cheguei no local Comprimei tamozinho Tomei um café E fumei um pra relaxar E agora e agora Vamo lá Vamo lá Os mano nos colete A prova de bala Eu beti uma touca preta Escondendo a cara É o baile do Patrese O homem do baile mais famoso do Pará Baile 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 do Patrese Baile do Patrese Baile do Patrese Tá ligado? E a gente vai começar a gravar o CD ao vivo Aqui no Piruta E joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Só quem tá solteiro Na palma da mão Na palma da mão Vai começar a primeira Vai! Não complique Muito simples E agora? Só fazer depois Dois Um mais um Menos você Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E aí Leandra O Fábio também A Fabiana A Débora E a família Souza Eu mandei Eu mandei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Não vai, não vai Não vai, não vai Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E aí Mura Tá apaixonado Tá apaixonado E também Babaca vem pro baile do Patrese Que é rapidinho Que paga O amigo Fabiano também É da Sacramenta Jaquinha Aurelio do Patrese Que é rapidinho Que paga Iê Aurelio do Patrese E aí Isto é um barculo Lá aaaaaaaaaa DJ Patrese B아ile do Patrese E aí Alex do Leste Bora, galera! Foi bom te amar Não consigo rir Esquecer os beijos seus Tais noites de amor Pra se ligar, bora lá! Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Então diz, vai assim ó Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te faço amor Não me deixo assim Você! Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me vira a ponte Eu vi você e te perdi Quando acordei você não sei E aí gerente Murilo? Tá faltando pai Tua saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Segura! Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui ocupado por você sofrer E agora? E agora? Não vá Seguir Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe por você sofrer Te machuquei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o cova Joga a mãozinha pra cima E joga mãozinha pra cima E faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Agora lava Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe deitada Dá-lhe a dentada Dê-lhe a dentada Dê-lhe a dentada Dê-lhe a dentada Detúnio, papai Mr. Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe deitada Dá-lhe a dentada Olha o Alex do Lanche na área Não se ligou O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá de verde E a novinha alisando a cabeça do crocodilo E o coco suave Todo sorridente E olha o gordo Olha o gordo Tinha uma pressão Tinha um Tinha um Tinha um Patreza e mais no beat Patreza e mais no beat É o neto em ação Traz a garrafa de xandão Por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha O camarão te sigo Pode crer E a galera E bem fica Tá comigo Cuidado que o crocodilo vai te molhar Faz a boquinha do animal Boquinha do animal E dá-lhe a sal deitada 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 Uau! E agora? E agora? E agora? DJ Patreza Comre, come, come O pai do amor Será que você Gosta mesmo de mim? E agora? E agora? E vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Sem molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome E você? E você? Eu não quero tocar em você, oh baby Dá-lhe o marquinho, como é que é? E fazer seu jogo vai me deixar louco Só os melhores, vem Sei que você pensa Amor é do seu jeito E o coração? Coração quebrado E orgulho inteiro E aí, Bruno E aí, Germine Tá aqui, ó DJ Patreza Segue o baile Patreza É o baile do Patreza Patreza E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falou Fala aí Baixinho No ouvido Eu sou seu pão Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Tudo serve então que sou Sacode, balança! Olha o rock, olha o rock! Oh, 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 oh Lá vai! Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava em mim Do jeito que a galera gosta! Agora é tarde demais Olha o baile! Pra você dizer, mudei Não quero... É a primeira do ano E a gente aqui, ó Açaí, biruta! Vocês! Hoje eu vou sair Deixar o som me levar E na batida Bora pra cima! Oh, príncipe, o som vai rolar Hoje eu vou sair Saí pra curtir Com a galera do rock Deixa o som me levar E na batida O baile do Patrícia tá no ar Lá vai! O que pensa que eu sou? Só o que pensou Me libera Não invita Quem tá solteiro aí Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima também Feliz ano novo pra todo mundo E o baile do Patrícia tá aqui Nossa, é a Ibiruta A galera invade A galera invade Alcinha! É agora! Essa distância me mata Eu quero ter você De novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor E o que? E o que? Mais alto, vai! E o que? E o que? E a nossa história Começa aqui no baile do Patrícia vai! Lá vai! Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço Me dá por favor No meu romântico O Fabinho Show Não vê se não Dos polêmicos dos jurunas E o Professor Gela Também tá na área Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender E agora, e agora? Quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua O baile mais famoso do estado E Patrese Vai meu top do Pará Eu tô bolada Joga pra cima aí, papai! Vim Só pra te dizer Só penso em você O que? O que? O que? O que? Meu águia de fogo E eu? E eu? E eu? Eu sou Da Equipe Teste Essa galera que enlouquece no bar E aí meu parceiro Neto Segura O Graubi também Meu parceiro Renan Arraial Black Aqui com a gente Abraço E agora? Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor E o que? Em meu coração que só te quer E sente falta de você É do jeito! Vem do jeito! Volte pra mim Sou louco por você E na madruga! Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro na luz do luar Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonho Lembro tudo que a gente viveu E agora? Meu de fé Pra detonar tudo Rote forte o meu coração Também no corpo Desejo paixão Três, dois, um Tarde mulher Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tão Acho que agora vai Se me trata desse jeito Se me trata desse jeito E se fez amor Qual bem E aí Alexi do Lange Respeito em vocês Bola Bial A minha GDS O tralho do Barreiro também E a dona Elia Já na área também Vou armazenar Vou apagar Vou espelhar Pra detonar tudo Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar O abril da sua painela É só descar Não finge que já me esqueceu Sobe de cor Meu celular Não finge que você Não finge que você Você perdeu Então canta Não sou mais criança pra brincar E pega, pega, pique, esconde E diz aonde você tá Tá aqui no bar És todo o amor Que eu perdi E agora E que minha alma vazia Eu queria sentir És o que tanto espera Vem dançando E que meus sonhos buscava E que te descobri Tu até faz o gesto E aí Marcos Aquele abraço Do batreza Tamo junto e misturado Minutos para não ter Sonho para ti E a galera do mix Sushi de Quaraci Galera comigo E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo Meu Brasil Baixa essa luz aqui Pai Sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Agora Tu até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Pra detonar As melhores Não para, não para, não para, não para, não para Toma na batida Toma no batidão Tocida do papão Tocida do leão Na palma da mão Na palma da mão 3, 2, 1 Vai virar DJ DJ Patreze Vamos tutar Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil É decidir E aí Marcelo E aí Ju E aí Ju E aí Ju Para o gerente Murilo Pra cima meu irmão Difícil É decidir Quando as duas É certo Pra mim Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Essa galera é uma tremenda Panelinha Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego E tem o real Todo mundo faz partida Panelinha Alex do celular Já que presente com a gente Ele é a sua primeira dama A minha GDS já na área também Olha a dona do Barreira Dona Érica O Alonjo já tá na área também Olha o Njeta também Tá na área Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Pra se ligar Eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar E a gente sim Aonde? Ana Yeah Espero você Em qualquer lugar Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Não vai Pra você Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo Bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Tá maluca Tá maluquinha Tá maluquinha Eu sou maluca Lava 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 E a diretoria da Laje, que ele abraça vocês, estão aqui, bora lá! Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz E o amor, louco amor, te diga! Louco amor Vai malandro! Mas o destino agora me faz viver, sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Vem dançando, vem bailando, bora lá! Sei que onde estiver está pensando em mim Desse jeito! Minhas noites agora sofri Madresse Se vai Agora! Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém E a galera invade! Não dá pra você Não dá pra não estar Vem bacana, bora! Já faz um tempo que eu me encamei Com um certo ao bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração E o Brasil Bota a Ria Boutique aí no telão, meu irmão E agora eu te quero só pra mim E quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Bota a Ria Boutique aí no telão Bora pra cima! Não tem sentido Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar a Ria Boutique A Duke Gold O patinho mais famoso do Brasil Que quer também ficar pra sempre comigo Açaí e pimenta Pra sempre comigo Vamos nessa, vamos lá! Em nome de Ria Boutique Patrocinador oficial do Baile do Patrese Do meu parceiro empresário Anderson O gerente Wellington tá aqui hoje Tá curtindo o bairro Nossaí biruta É a primeira do ano Aqui no Birutão Ria Boutique O patinho mais famoso do Brasil Tá aqui o Baile do Patrese Amor! Te diga! Dá-lhe, crocodilo! Patrese O baile Se eu bebi E agora? Por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Se vai conversa A sua vida quer saber Não me interessa Vem dançando, vem! Se eu seguro A primeira do ano Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Vamos lá! Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer E hoje, hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro dia Que é pra bailar Que é pra bailar Pra dançar Vá! DJ Patrese Manca o fruto da terra Sei que as palavras se perderão Ver Os apaixonados, irmão! Que tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim E o quê? E não se equivocava E por errar Teria o meu coração Pois partire a primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu por amor? Como é que é? Por uma noite de aventura Tocou o tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Bora, Leandro Bizer! Hoje ele tá aqui trabalhando Mas tá aí vai tirar a foto Vai, vai! Bola do caqueado Bota no chegado Bora, bora O bora na pressão Bora, bora na pressão Vai! E na batida E na batida Toma no batidão Toma no batidão Vem! E amei quando não merecer Hoje sonhei em você Lá vai! Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar O quê? Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com É que isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Não soube apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar o nosso amor Não valeu pra você Só não nega Pra nós dois E nem tentar Me ilude E enganar Eu vi no céu olhar Vai começar a botar ali Vai começar a botar ali Não vai! Vai começar a botar ali O quê? Vai começar a botar ali Toma! Vai dançando! É que aqui é ela do bora! Vai! Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Vinte e cinco De trinta e um Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo E agora? Vai ser do bora Vai ser do bora De novo Já vinte e cinco Tô sentando pau DJ Índia é o bravo Ela me falou Que carrei e me pepi Lá vai! É brisa, é brisa Toma ali, bebê Então toma uma barriga Que hoje tem exercício Que tá cheio de vacina Lá vai agora! O foda é que você E de mim não sai Tá ali! Vamos ver Só os melhores O Maílce também Da família Rock Sun Já que gostei E agora? E agora? E agora? Eu juro Até te evitei Mas quem não presta Ensina eu sim Já já tem o chão Ele sofre, sofre Já já o chão, papá! Não se prepara que hoje A noite eu vou Coler vou matar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai grá Você vai beber Vai chorar Toma, toma, toma Toma, toma Toma no batidão Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai lá E aí? E o Maílce? E o Maílce? Olha o Super Mário É caqueado! Olha o DJ pra trás E toca, faz o caqueado Olha o DJ pra trás E toca, faz o caqueado Late coração Cachorro, late coração O amigo Júnior Alano Xerife O Jamil também Jamil López Vai! DJ DJ Brabo E a galera vai pra cima Cadê o grito Das mulheres solteiras Mas hoje é aqui, papai Então bora Então bora, vai É muita E agora? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha! Agora, agora, agora O amigo Alain Xavier Só os caras doidos joga a mão e dá de sal Joga a mão, tá de sal Joga a mão, vai! Sal, sal e dá de sal Sal, sal, sal e dá de sal Sal, sal e dá de sal Aí, Zineco MT Esse é o DJ Burrinha na parada Vem comigo, vem comigo Pra lá, pra cá, vai! Joga pra cima Joga pra cima Pega fogo Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pegou o toro Pegou o toro O Márcio Pedeiro Pega o ministro da área E bota na batida Bota no batidão Bota no batidão, vai! Joga 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 E vai quebrando, vai! Vai quebrando, vai! Quebra esse quadrinho! Quebra esse quadrinho! Quebra! Vai quebrando, vai! Três, dois, um, mais uma! Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Rebola pra fora, pra fora Olha o periquita! Periquita boa Periquita boa Periquita boa Corra assim, tá rolando Periquita boa Periquita boa Periquita boa Bora aquecer! Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex E o que? Então ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola E a galera vai pra cima E a gente detona São os melhores Pra você Hoje aqui no Biruta papai Bora lá Vai ando Pra se ligar É o baile do Patrese Pra detonar Sacudir Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz Detona, vai Vem ficar contigo a sós Nos trancar Te despedir E amor Até o sol raiar Até o sol nascer Deus me livre Tá bom de chuva Bora E aí E aí Bora filé Vai até E aí O Alan trabalha aqui O Alan trabalha aqui E aí E aí Vamos lá Vamos lá E eu e eu Eu preciso Que pedi Perdeu Reconquistar o seu amor Eu sei que fui Eu que errei Mas não tem Vai mais uma Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependei Bacu Bagulho DJ Patrese DJ Patrese DJ Patrese Arrrrrr Fia DJ Patrese Bota esse bagulho Pai 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 Lê 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 Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Sim Não vou sim Ah é? Cara que tem gato de querer me segurar Vai adormecendo pra amanhã do trabalho Cadê o dinheiro da minha carteira? E aí Alô Xavier Eu cumpri Segura meu irmão Olha a Glaucio por ali também E aí Essa mulher cara É do setor É desviado Do jurudo E aí E a Juá já tá ó Fora de opção A viazinha deixa o jogo com nós Que é o pop Vigil Somente dessa vez Não canta vai Não vai Não vai não nos incomodar Se você liberar As chaves do carro Sim Zona Lá Lá sim Zona Lá vem Lá vem Lá vem Put your fucking hands up Put your fucking hands up Pagulho do roda Sabe o giro na cadeira Puxa essa aqui Vai Pagulho do roda 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 o baile mais famoso do estado está aqui vai começar mulherada vai ter saudade de você com a gente é sempre assim eu vou te ligar aqui o que você sabe agora a tua sentada no meu colo agora descendo e subindo depois tu galopa eu sei que tu gosta galera do camarote no tiktok eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar eu tô querendo relembrar galopa 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 eu sei que tu gosta eu sei que tu gosta avisa aí que eu acertei de novo e aí Brasil vai safadão vai safadão e pra quem era só esqueminha um lance de fim de semana porque na minha cama tu tá falando que me ama me ama me ama tá igual o som as amigas só quer me ama no sigilo ela tá trocando a noite deixa só um pouquinho pra dormir comigo comigo se ferrou e aí tu se apaixonou não se ligou diz que eu sou seu passatempo passatempo é porra eu passo a mão eu passo a língua eu passo a boca eu passo a mão eu passo a língua eu passo a boca e diz que eu sou seu passatempo passatempo é porra eu passo a mão eu passo a língua eu passo a boca eu passo a mão eu passo a língua eu passo a boca e vou passar a vida toda e aí Alexi do lanche Segura, garoto Bora lá Patrícia, Patrícia, o baile O Enzo A Maiana A Giovana E a galera do bebê Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dei um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota aí Toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, vapo Toma rebolado Vapo, vapo Se liga dentro Toma, toma, vapo, vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Só acho melhor Toma, se desacorda Mari Fernanda Tudo Toma, não quiser Me ligou de madrugada Vamos ver se que tá com saudade Ei O Diogo E o Batista com a gente Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas E aí meu parceiro Alex do celular Pra que, pra que, pra que que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê A doida é varada Esperando pra estergar a raba Que que ela quer, não passa E a galera dança E a gente detonando Açaí biruta Esperando pra estergar a raba Tapa, tapa, barata Tapa, tapa, tapa Felipe Amorim E MC Dani E fui me apaixonar por essa má Por essa bandida Quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cão Que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento E a primeira do ano, aqui não sai viruta E o baile do Batriese, sacudindo Para com o sofrimento É me se danei E aí meu parceiro, aí eu sou Da família Rockson E daqui com a gente também Um abraço, moleque E bate, 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 bate Bate nação Música Quero um patinho debochado 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 E agora? Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabendo chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Olha o passinho! Quero o passinho debochado, debochado Ela dá aventura O amigo Douglas, já que gostei também Um abraço aqui do Patreras, e bora! Porque eu vivo assim, diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabendo chato Não gosta de mim, do meu jeito debochado Vamos dançar, vamos dançar! Que desculpe, olha como eu tô preocupado Joga lá! Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tá babando Fuspei pra poucas ideias, por maloca, tô sentindo E agora? O bagulho tá doido, meu irmão! E a galera no camarote doidando tudo! Vai de papo, já tá babando, não vai ouvir te amo Quer os amiguinhos que tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de pé De mel, tô comendo várias checas Vai, Pepe, um ano! Tô fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romano Vem desse jeito, bora! Ela tá louca, se descobre que eu sou bandido Ela joga com força querendo me dar Queda pois amiguinho da boca Não vai, não vai, não vai, não vai! Ai, calica, quer da pois amiguinho da boca Ai, calica, quer da pois amiguinho da boca Ai, calica, chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento tem... Vocês, bora! Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me... E agora? Se tu quiser queimar o balão Coisas da vida Tá bonito! Complicando Que as vezes bate vontade e eu taca pica Ela gosta dessa putaria Se liga! Dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moça Vem dançando, vem dançando! Nada pra poder sentar pra mim Vai Olha o Leonardo, os humildes Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Vou ter que parir, matei a vontade da minha ex Vou ter que parir mais uma vez com minha ex Vai sentando... Quem tá solteiro aí, dá um grito Quem tem amigo corno, faz barulho também Joga a mãozinha pra cima Tocida do papão Na palma da mão Tocida do papão Na palma da mão Tchá! 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 Tocida do Pai Sandu Dá uma vaia na galera do Rema Cadê o grito das vinges? Tudo mentirosas Vai parar de graça Joga, e joga, e joga logo Deixo você louca de vontade pra transar comigo O Glauber e o Negão E o Neto também É o trio Tchou trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Direito Adultos Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pole, 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 Pole da penha Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir Te vira amigo, sempre curtindo Dinheiro no bolso, o ítimo é assim Eu vou pro baile da ganho Na intenção de beber Te vejo no baile e já chego saindo Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, não te levo pro banco Te faço a proposta Toma, 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 toma Toma Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca Depois chega o emocionado Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Boca de pelo E aí meu parceiro Neto Castro O bonde inteiro Tá aqui com a gente também Boca de pelo Ele é sua esposa Fabiane Mamou o bonde inteiro O 104 anos o que vai acontecer Vai dar o que? Vai dar o que? Vai dar PT Vai dar Vai dar PA Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que pipoca Que a minha ex Sentando e depois rebola Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por que Se for da minha ex Que se for da minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar puga nela Que ela veio quiet E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiet Tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Vai voltar caixa Tardendo vai Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar E o bagulho tá doido Não tem preconceito O baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto Quem tem amigo viado Joga lá Vai lá Baile lotadão Geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita Quem tem amigo A galinha Vou mandar um papo reto É verdade Eu não minto Quem tem amigo Abre a boca e dá um grito Quem tem amigo Abre a boca e dá um grito Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O que? O que? E a dança do boninho Agora Patrês 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 E agora E agora Eu vou te dar maravilha Faz um favorzinho pra mim Faz choque Faz choque Joga a bundinha pra mim Faz choque Faz choque Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você E no primeiro Eu vou subir No segundo Eu vou descer No terceiro O macetinho Eu vou quica Pica Pica E agora Pica 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 Pra você Pica Pica Vai quicando Eu duvido Você aguenta Uma dessas Pica 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 O esquerdo O direito Tá cheio De Onça Como é bom Ser vida louca Joga pra cima E aí E aí Essa aqui o Magri fez Vai pra todas as novas Senta, senta Certa de mim, negoção Fica de mim, vai novinha Certa de mim, negoção Fica de mim, fica de mim, vai novinha Certa de mim, negoção Fica de mim, fica de mim Tá muito chapado hoje Não, o grito é E doida E doida E doida Olha o biruta E doida 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 Agora Especialmente Essa é muita onda, pai O baile Fizer que deu sua ganhida Lá no camarim O que? Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Chama a bunda pra trás Chama meu nome E aí Brasil Tudo no escuro E aí gente É a primeira do ano Baile do Patreço E tá na área Aqui no biruta E a galera invade desse jeito E a gente vai começar o show Brasil Deixa tudo no escuro aí Em nome Jerry Abutique É a Duke Gold O patinho mais famoso Do Brasil Tá na tela Patrocinador oficial Do baile do Patreço Meu parceiro O gerente Édito Tá na área Vai começar Vai começar Penelope charmosa também Fechado com o baile Bora começar Atenção Atenção Ele comanda o baile Mais estourado do Pará E aí Por sete anos Fazendo sucesso no animal gigante crocodilo Ele inova mais uma vez Mais uma vez Agora final da era gigante Tá chegando o novo Isso da era surreal Ele vem Com uma novidade pra levantar a galera Galera Agora Vamos dar um upgrade no baile Mais famoso do norte do Brasil Tá chegando E aí E aí E agora fiquem com Upgrade do Patrese Upgrade do Patrese Tá chegando o novo Upgrade do Patrese Upgrade do Patrese Upgrade do Patrese O baile O baile Vai Levanta a galera Patrese Upgrade do Patrese Aыш Joga Chega Joga Fora! Toma! Tá pegando o fogo! 3, 2, 1, pipoca! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Não para! Agora! Joga! Vai, vai! Quem tem vizinha fofoqueira aí dá um grito Quem tem amiga sapatão dá um grito Quem tem amigo viado faz barulho também E quem vai sair do biru tá muito chapado hoje Joga pra cima Feliz ano novo É a primeira do mundo Joga pra cima Lá vai fogo E eu vou no rei, vocês vão no rei Toma carinhado Toma carinhado Aizê, Aizê, Aizê Neto MT Esse é o DJ Paulinho Tchau, tchau Joga a mão pra cima Idade e sal Joga a mão pra cima Idade e sal Sal, sal, sal Idade e sal Idade e sal Aizê, 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 Aizê Se tu fosse mil grau Não era Aizê, Aizê Aizê, Aizê, Aizê Aizê, Aizê, Aizê Nem o sol Cê olha Cadê? Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo Perfeito Você é o meu papo Você é o meu papo Lá vai você E tamo é no multidão Tamo é no multidão Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai dançando Vai Vai dançando Vai Se for magrinho Eu me amarro No pique Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro A minha GDS Arrepiando tudo Se for magrinho Eu me amarro No pique Eu passo mal Aquele vídeo eu faço mal Aquele vídeo eu faço mal Aquele vídeo eu faço mal A GORI! Sobe e desce Sobe e desce Joga! Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce O sobe e desce E vai dançando Um, dois, três A GORI! O foda é que você de mim não sai Se 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 Vamos ver Isso é peru Eu peço que não me maltrade mais Pois corro perigo É do jeito De gostar Patrese Eu juro Eu peço que não me maltrade mais O amigo João Já que em Brasília do Gostê Chamei Eu Abraço Eu 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 Obrigado.